Fala galera do canal Obscuros, no especial que eu trago para vocês hoje nós vamos falar sobre o boneco Robert Aproveitar aí que passou o Natal, trazer aí para vocês a história desse boneco que inspirou até o brinquedo assassino Chucky Roda a vinheta! Obscuros, vocês devem conhecer a história do brinquedo assassino Chucky que vocês devem ter visto no cinema ou VHS ou até mesmo em DVD Pois tem filmes até acho que do ano passado ou retrasado deve ter lançado um filme O que muitos não devem saber é que o brinquedo assassino, o próprio Chucky, ele foi inspiração de um acontecido de mais de 100 anos atrás O nome desse boneco era Robert, que fica situado em uma ilha ao sul dos Estados Unidos, chamada Key West Então o que acontece? Teve uma construção em 1898, a mais de 100 anos atrás, que hoje ela é conhecida como The Artist House Que foi construída pelo senhor e senhora Thomas Otto E muitos relatos dizem que os funcionários eram muito maltratados pelos patrões Esse cara era ruim mesmo, nossa não tinha dó, maltratava assim, da pior maneira possível E o que aconteceu? Eles acabaram maltratando gravemente, isso era algo muito grave, como a jamaicana E essa jamaicana tinha habilidades voodoo E presenteou o filho do senhor e senhora Otto, chamado Robert, com um boneco de pano de mais ou menos 1 metro de altura E ela fala, no entregar o boneco, ela fala pro Robert, que é o companheiro da infância toda que ele vai ter aquele boneco E dizem os relatos do pessoal que conhece essas coisas de voodoo Que existe um pequeno cristal que é colocado no caso do boneco E que ele vai sugando as energias do próprio dono E esse foi o caso do Robert, pessoa e seu boneco E esse boneco foi dado bem na época em que a irmã do Robert tinha acabado de falecer Fazendo assim com que ele se apegasse muito ao boneco E o que ele fez? Ele deu o nome, o seu próprio nome, ele deu o nome no boneco No caso, ele pediu pra ser chamado de Eugine Que o nome dele era Robert, Eugine, Otto Então ele ficou sendo chamado de Eugine e o boneco de Robert E segundo os pais, por várias e várias noites, ele escutava lá no quarto do Eugine Ele e o boneco conversar, e escutava uma voz estranha Mas na cabeça deles era o filho mudando a voz, como se fosse o boneco conversando Daí em diante, muitas coisas estranhas começaram a acontecer Como infortunios que começaram a recair sobre as famílias A família, no caso E toda vez, vinha o Eugine com o Robert, que ele tinha uma roupinha de marinheirinho Falava, foi o Robert que fez, foi o Robert que fez A família logo descartava a possibilidade, falava que não Isso era obra de uma criança indisciplinada Mas, até os amigos íntimos falavam que não Que poderia ter sido o Robert sim Porque muitos achavam, teriam a percepção de que escutavam o Robert dar risada Outros diziam que viam de, estava passando na frente da casa E viam de relance assim, um vulto parecendo um pequenininho De um metro, parecendo um boneco subindo as escadas Então existiu essa repercussão, tanto dos amigos, quanto da própria família E numa época em que as crianças estavam deixando de lado aquela famosa história de Amiga imaginário O Robert e o Eugine não O contrário, estavam cada vez mais ligados Estavam cada vez mais fortes E algumas coisas que aconteceram na casa Foi talheres, copos quebrados Camas movidas Funcionários, às vezes fazendo uma ronda noturna Eram trancados dentro de cômodos com chave Muitas outras coisas aconteceram A roupa parecia rasgada E todo final de noite Bem naquela noite O pessoal escutava aquela rezada do Robert E a família aos poucos foi se consumindo Acreditando que realmente alguma coisa estava errada com esse boneco E aí certa vez A tia de Eugine foi visitá-los E ficou alguns dias na casa E ela percebeu essas coisas que estavam acontecendo Essas mudanças que aconteciam na casa E sugeriu que os pais trancassem o boneco Robert no sótão Naquela mesma noite A tia do Eugine Apareceu morta na cama Aparentemente com ataque cardíaco Alguns anos se passaram E os pais do Eugine faleceram E Eugine já adulto Casado com Annie Resolveu dar uma verificada no Toto E redescobriu o Robert Logo que ele pegou o Robert Já sentiu aquela energia Do passado mesmo Da ligação entre os dois Sua esposa Começou a ficar inquieta Porque na hora que o Eugine pegou o Robert nas mãos Ela insistiu de que o boneco tinha mudado a feição na hora do rosto E aí ela inquieta, inquieta, inquieta Foi lá, pegou o Robert e de novo jogou no sótão Só que o Eugine ficou louco Ficou desesperado Nossa senhora, surtou Falou que o Robert precisava de um quarto Precisava de um quarto Porque o Robert tinha que ficar olhando a rua As pessoas passarem E assim foi construído o quarto do Robert Depois do seu quarto construído Começou então algumas especulações As crianças que passavam na rua E observavam a casa Dizem que viam o Robert pulando Saltando, correndo, caminhando E ia aprontando todas E muitas dessas vezes Os donos, que no caso o Eugine e a Annie Não estavam na casa O Robert estava sozinho E aí o pessoal começou a querer ir na casa Visitar, fazer entrevista E o Eugine não, não permitia Não deixava ninguém entrar na casa Para nada relacionado ao Robert E depois de tanto falatório O Eugine decidiu Pegou o Robert E colocou ele no sótão Deixou lá Trancou Pronto Só que o pessoal que passava na rua Continuava a ver O Paul de King West Via o Robert No mesmo quartinho dele Ficava sentadinho Na cadeirinha de balanço dele Andava As mesmas coisas que ele fazia E o Eugine insistia que não Que ele estava no sótão o tempo todo Só que o Eugine um dia Pegou o Robert no quartinho E colocava no sótão E o Robert aparecia de novo No seu quarto E ia pro sótão E ia pro quarto E não tinha o que fazer E o Eugine foi envelhecendo E foi ficando mais abusivo Com a esposa E aos poucos Ele foi descobrindo Que por várias vezes O Robert Trancava ela No armário Deixava por dia Vários dias Fazia a mesma coisa E aí Em 1974 O Eugine Veio a falecer A Anne Foi morar com A família Em Boston E colocou a casa Para vender A Anne Antes de sair Deixou um contrato Para quem fosse A nova pessoa Comprar a casa Que o Robert Deveria ser O único ocupante Do quarto do sótão E aí Ela partiu Em 1974 Dois anos depois A morte de Eugine Anne também Veio a falecer E todos pensavam Que ia ser o fim Do Robert Só que Não foi bem assim Demorou um tempo Mas finalmente Uma família Se apossou da casa Se apossou da casa E uma menina De dez anos A filha desse casal Descobriu o Robert No sótão Ela não sabia O que estava Para acontecer E ia desencadear Novamente Toda aquela história Que aconteceu Com o Eugine Porque Segundo ela O boneco Torturava Ameaçava Fazia diversas coisas Maldade pura E trinta anos depois Ela até hoje Ela fala Que o boneco Queria matá-la De todo jeito possível A boneca Amaldiçoada Falou Que até hoje Ela tem trauma Nossa Trauma Terrível Pelo boneco E mesmo naquela época O pessoal Viu O nervoso Que estava A menina Pegou o Robert Colocou Em um baú Trancou E jogou no sótão Deixou o boneco lá Enquanto as histórias Assombradas De algumas bonecas Não são em comum O caso do Robert É que tem muitos Testemunhos Que viram o Robert Que viram Sua afeição Mostrar Um sorriso Maléfico E teve até casos De encanador Na casa Sai correndo Porque escutou O boneco Dar risadas Aquelas risadas Bem Assustadoras Mesmo Depois de muitos anos O Robert Foi redescoberto No East Martelo Museum E Por todo aquele Público O povo falando Sobre a história Do boneco Tudo Ele foi colocado No museu A exposição Do povo Dizem Que o Robert Ficou por tantos anos Tantos anos Trancado no baú Que ele perdeu As suas energias Que é Sobre o feitiço Do voodoo Lá Só que agora Ele está em contato Com o público Quase que diariamente E Dizem o pessoal Que acredita Nessas coisas Que ele está Novamente Drenando A energia humana Alguns funcionários Do museu Diz que Vê Ele muda De posição Que ele Escuta barulho No vidro Que ele caminha Lá dentro Até hoje Nesse museu O Robert Usa sua mesma Roupa de marilhinho E usa E segura Um leãozinho De pelúcia E Teve certa vez Que um funcionário Limpou ele Deixou ele bem limpinho Ele fica na caixa De vidro Abriu a caixa Deixou ele bem limpinho Fechou Pagou todas as luzes Como de praxe Em qualquer empresa Saiu e foi embora E no dia seguinte Adivinha só Quem abre o museu Diz que várias luzes Estavam acesas Inclusive uma bem próxima Do Robert Robert não estava Na posição Que ele normalmente Fica nessa caixa De vidro E os pés Do Robert Bem poeiradinho Como se ele tivesse Andado pelo museu Outros funcionários Dizem que às vezes Estão passando Pelo vidro do Robert E assim que eles passam Começa a bater no vidro Eles voltam E a mão do Robert Está encostada no vidro Então são casos De funcionários Que até hoje Ele está amedrontando O pessoal Aos poucos Ele está cada vez mais Fazendo alguma coisa Diferente Como ele fez Com o Eugênio E como ele fez Com a segunda família Que comprou a casa E apesar de Depois de tudo isso É de se esperar Que ele seja um sucesso No museu E as pessoas Que vão visitar Os visitantes Dizem ter um Terrível problema Na hora de tirar Uma foto do Robert Toda vez que eles Vão tirar uma foto Do Robert A câmera para de funcionar E diz que fica Sem funcionar Diz que só volta A funcionar Quando eles saem Do museu Então é Aquela Muita gente Tudo bem Pode ser que fantasia mesmo Relato deles E eu não fui E eu não posso falar nada Dizem também Que para tirar Essas fotos Tem que pedir Educadamente Para o Robert Para tirar essa foto Caso contrário As câmeras Que funcionam Que aparentemente São poucas A foto sai borrada Pelo menos Onde o Robert Está Ou o Robert Sai com a cabeça Virada estranhamente Um pouquinho diferente O Robert Ele está disponível Para ser visto No museu O ano inteiro Só que O pessoal do museu Recomenda Que o melhor mês De ele ser visto É outubro E durante um mês Ele vai para Antiga casa Da alfândega Que fica a poucos Quarteirão de distância Dizem ele Que esse mês É o mês Em que o Robert Fica mais agitado Funcionários Dizem que colocam Doces Para o Robert E juram de pé Junto Que no dia seguinte Está Com Ele comeu os doces Não tem tanto doce No local E esses doces São para o Robert Se acalmar E deixar a visita Acontecer normalmente Sem preocupação O Robert Só saiu Uma vez Do museu De Kim West Que foi Numa convenção De paranormal Que teve Em Clearwater Na Flórida Em maio De 2008 E hoje Ele tem Mais de 104 anos Do boneco E aí Você vê Como o Robert Inspirou O Chuck O Chuck Que é o brinquedo Da assassina Se você pegar O primeiro filme Do Chuck Você vai ver Algumas semelhanças Com a história Que eu acabei de contar Por exemplo A tia do menino Que no filme Também morre Vai ver Vai ver marcas No sapatinho Do Chuck Que está Com No caso No filme Acho que é farinha Se não me engano É um pozinho branco Não sei se é farinha Se é sal Tudo bem Então tem Algumas semelhanças E também tem O fato Do experimento Voodoo Que no caso Do Chuck Lógico É mais ficção O cara Passa Entra a sua alma Dentro do boneco E pronto E no caso Do Robert Foi um pouquinho Diferente Mas você vê As semelhanças Que tem O filme Com o real O que Supostamente Aconteceu De verdade Então pessoal Esse aqui Foi o meu especial Do boneco Robert Espero que vocês Tenham gostado Eu demorou um pouquinho Para esse especial Eu estava preparando Alguns dias Pegando alguns relatos Algumas coisinhas Mas Espero que vocês tenham Com o rap Quem não conhecia Ele está Com algo aí Paranormal Para assistir E logo logo Venham com mais Alguns vídeos Beleza Um forte abraço E até o nosso Próximo encontro Valeu Obscurso Um forte abraço Um forte abraço Um forte abraço